Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel aqui com vocês, trazendo hoje mais uma gameplay lançamento aqui no canal. Hoje trazemos o game indie Trifox, jogo, plataforma, ação e aventura. O jogo é publicado pela Big Sugar Games e desenvolvido pela desenvolvedora indie Glowfish Interactive. Ele chega para as plataformas Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, Playstation 4 e Playstation 5, também para PC. Então nós vamos agora conhecer e acompanhar um pouquinho da história do nosso personagem Trifox. Como vocês podem ver nessa introdução do vídeo, ele está tendo a sua casa invadida e vão roubar as coisas da casa dele. Dito isso, ele vai então sair perseguindo esses inimigos que estão tentando roubar as coisas da casa dele. Tá bom galera? Então vamos fazer aí uma gameplay bacana para vocês conhecerem esse jogo. O jogo está totalmente legendado em PTBR, o que é uma grata surpresa e muito bom para a gente que gosta de jogos em PTBR. Beleza pessoal? Vamos conferir então. Bora lá! Bora lá! Então aqui nós começamos aqui o jogo saindo da nossa casa, tá? Vamos aqui ter acho que uma pequena introdução, né? Um pequeno tutorial. O B para a gente pular, apertando duas vezes o B, a gente tem um pulo duplo. Vamos avançando aqui. Vamos avançando. Interagindo, aperte A para interagir com os objetos do cenário. Os contornos do objeto podem ser interagidos, tá? Os objetos que tiverem contornos ali e tal a gente consegue interagir. Beleza. Vamos passar para esse lado aqui. A gente vai usar a alavanca. Vai abrir aqui a porta. E nós vamos chegar. A gente vai chegar aqui. Eu acho que é tipo uma... Uma escolha da nossa classe aqui. Seria isso? Tem três personagens ali, ó. Vantagem de movimento para escolher uma vantagem de movimento. Tá, beleza. Então aqui a gente tem três tipos de personagens, tá? Vamos dizer assim. A gente pode escolher que tipo de classe a gente quer, ó. Essa terceira aqui... Peraí, eu apertei errado. Deixa eu voltar lá. Aqui nós temos um pirocóptero. Cara, gostei desse. Eu vou com esse. Vamos mudar, então. Pulo duplo. Aperto Y. Já era. Vamos avançando. Vamos lá. Opa! Já mergulhei. Passei reto. Legal. A gente tem aqui, então, umas moedas que a gente pode pegar. Com certeza, essas moedas aí, mais pra frente, elas vão servir pra gente comprar... Acho que itens, habilidades. Normalmente, esses jogos plataformas são sempre assim, né? Pegando objetos e arremessando. A gente pega objetos com o A. Quando a gente tá com o objeto na nossa mão, a gente pode arremessar ele usando o X. O que é que eu tenho que pegar aqui, hein? Ah, eu acho que é isso aqui, ó. Aperta o A e o X, ele arremessa esse objeto. Beleza. Vamos subir aqui, que a gente tem que abrir pelo jeito essa porta. A gente segue esse cabo de energia aqui, ó. Põe essa bateria aqui. Boa, abrimos ali a porta. Vamos ver o que temos ali. Ah, que maneiro, cara. Vim testar aqui pra abrir a... Quebrar as caixas aqui. Esses caixotes aqui quebrando eles dão moeda pra gente. Beleza. Show de bola. Habilidades. Escolha uma habilidade. Suba uma plataforma. E aí você seleciona um dos botões. RB, RT, LAB e LT. Beleza. Vamos no RB mesmo? Caramba, o que é isso? É uma... Uma metralhadora, cara. Olha que da hora. Vai facilitar a minha vida aqui, então. A gente tem armas que a gente pode pegar. E eu posso vir aqui na plataforma e alternar o botão que eu quero. É isso? Isso. A RP... Só vai mudar só o botão. A arma é a mesma. Tá. Beleza. Vamos embora. Vamos avançando. Aí já apareceu uns inimigos pra gente derrotar. Vamos meter bala neles. Eita. Multiplicou. Que da hora. Vai derrotando eles também. Eles vão dropando moeda ali, ó. Ah, temos um baú que apareceu. Três baús que apareceram após derrotar esses inimigos. E vamos ter uma porta ali na frente pra gente abrir também. Vamos quebrar mais uns baús aqui. Mais uns caixotes, né? Quebrar mais uns caixotes e avançar. É... B, B, Y. Aí. Legal. Gostei. Gostei de usar esse pirocópter aí. Destrutíveis. Não deixe que simples pedaços de bandeira quebrem aí. Atrapalhem a sua vida. Beleza. Vamos quebrar esses baús aqui. A gente vai ter moeda. Vamos juntando moedinha. Vai ter uma coisa pra cá. Não, não tem nada. Vamos voltar. Vamos pegar o baú aqui de cima agora. Opa, deixa eu descer. Aê, boa. Tem mais um baú aqui. Show de bola. O que que tem aqui? Coletar moedas não dói. Beleza. Ficou mais alguma coisa pra trás aqui? Deixa eu dar uma olhada pra ver se eu não perdi nada. Deixa eu ver. Pra cá era onde tinha habilidade. Pra cá foi onde a gente ligou aqui a tomada. Tem uns caixotes aqui, ó. Vamos quebrar eles também. Beleza. Vamos embora agora. Vamos avançar. Acho que a gente tem que estourar aquela porta de madeira lá com essa metralhadora. Eita, fiz errado. Beleza. Vamos embora. É isso aí, quebrou. Vamos avançando. Vamos ver uns caixotes aqui. A gente quebrando o caixote ganha item de cura também, ó. Não é só moeda não. A gente ganha umas ampolas ali de cura pra estabelecer a vida do nosso personagem. Beleza. O que que é isso aí? Um caixote aqui. A gente vai apertar aqui na plataforma e nós vamos avançar pra algum lugar aqui, ó. Abrir um portal, né? Olha lá, ó. Vamos ver pra onde vamos ser levados agora. Vamos saindo do portal. Chegamos aqui numa sala, onde tem ali três portas que estão trancadas. Tá aparecendo uma mensagem ali numa tela. Tem só um... O que que é isso aí? O cara tá só rindo da nossa cara. Tá, beleza. E aí? O que vai acontecer? Três portas. Tem mais uma porta aqui. Vamos pegar... Aqui tem uma bateria, né? Vamos pegar essa bateria aqui. Dá pra levar pra outro lugar ou é só ali mesmo? Acho que é só aqui, ó. Beleza. A gente vai abrir essa porta. Eita. O que que é isso aí? Abriu aquela porta e abriu aquela... Aquela porta número um ali. Apareceu uma tela ali com acho que os nossos dados do jogo. Sala de armamentos. Bem-vindo à sala de armamento. Aqui você pode comprar e equipar novas e poderosas armas. Ah, que beleza, cara. Desbloqueando novas habilidades. Se você gostar de alguma habilidade, você pode gastar suas moedas aqui e comprar e equipar aqui as suas habilidades. E você pode equipar as habilidades usando os botões LT, LB, RT e RB. E equipando vantagens. É o que basicamente foi o que eu acabei de falar. Tá. O que que é isso aqui? Ah, aqui deve ser tipo uma sala de treino, né? Pra testar as habilidades. Acho que é isso aí, ó. Vamos voltar? Beleza, voltamos. Bom, aqui... Ah, essa aí é aquelas habilidades iniciais que a gente viu lá naquele primeiro... Aquelas primeiras plataformas, né? Aqui as habilidades que a gente já tem. Eu não consigo comprar nada novo. Aqui não tem nada. Beleza, então vamos... Vamos avançar. Vamos passar pela porta número 1 ali e ver o que vai acontecer aqui da gente. Beleza, então saímos aqui do portal. Vamos vir aqui nessa plataforma 1 e a nossa primeira fase ali vai ser a Shard Island. Vamos lá então, a primeira fase do jogo. Vamos conhecer. Muito bem, então estamos chegando agora aqui nessa ilha. Vamos nos aventurar agora nesta primeira fase. Vamos avançando aqui. Galera, o que vocês estão achando da gameplay? O que vocês estão achando do jogo? Se puderem já deixar aquele curtir e aquele comentário bem bonito pra gente. Eu agradeço demais. Vamos lá então. Já matamos nossos caranguejos aqui nessa praia. Mais uns caranguejos aqui pra gente pegar. Mais moedas. É, realmente a gente vai pegando essas moedas aqui e vai dar pra gastar depois lá naquele... Aquele hub ali onde tem aquela sala de armamentos. Bem interessante. Vamos avançando aqui. Eita, apareceu agora um inimigo diferente aqui, mas... Metralhou já era. Essa metralhadora no comecinho do jogo aqui, ela é muito boa. Ela dá um dano muito bom nos inimigos. Vamos pegando mais umas moedas. Vamos vir aqui pro meio. Ó, ali tem um baú. Nossa, é rio pulo. Caramba, velho. Vamos tentar pegar esse baú aí. Deixa eu ver... Não, fiz errado porque agora eu acho que eu não consigo acessar ali, né? Deixa eu me jogar na água aqui. Vamos tentar de novo. Vou vir pelo meio. Vou vir nessa segunda pedra aí e eu já pulo direto no baú. Quer ver? Boa, deu certo. Vamos ver o que temos aqui. Uma conquista. Nós pegamos uma gema. Uma de quatro. Tem quatro gemas nessa fase e a gente pegou uma só. Bom, tá bom, né? Mais uns inimigos aqui. Jogamos umas granadas, uma bomba ali, ó. Bom, já foi. Já derrotei. Já era. Tem mais um baúzinho aqui. Bom, não. É um carchote, né? Vou pegar mais moeda. Tá, agora aqui... Deixa eu ver aqui. Dá pra destruir, né? Beleza. Mais moeda. Tem uma porta aqui. Tem uma plataforma aqui no meu lado direito. Eu vou vir acessar ela agora aqui. Ah, você fica na plataforma. Ela vai carregar totalmente ali aquela barra no chão da plataforma e vai abrir a porta. Show de bola. Gostei. Gostei da mecânica do jogo. Bem legal esse negócio das portas. Essa mecânica das portas. Eita, calma lá, calma lá, calma, calma, calma. Já foi. Legal a variação dos inimigos também no comecinho do jogo. Já não é sempre os mesmos inimigos. E agora aqui? O que vamos fazer aqui? Deixa eu ver. Tem uns pilares aqui, né? Pegamos mais umas moedas. Um pilar. Tem uma cabeça aqui. Uma plataforma que vai acionar ali. Espera aí. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Ih, quebra-cabeça é uma beleza, né? Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui é para pôr aqui? Deixa eu ver. Será que eu tenho que pôr aqui? E agora, hein? Eu acho que não é aqui. Será que eu tenho que pôr nesses lugares? Deixa eu ver se ela encaixa. Não, não encaixa, né? Senão ela apareceria. A corda aqui também não dá para pegar. Vamos pegar isso aqui. Pôr aqui? Deixa eu ver. Não, aqui também não encaixa. Oh, que maravilha. Vamos ver aqui para cima, que tem umas escadas aqui, ó. Tem uma outra plataforma aqui, ó. Ela vai acionar... Ela vai acionar ali. Aquela segunda plataforma. Beleza. Eu acho que eu tenho que pôr a cabeça aqui. Será que é isso? Deixa eu ver. Vou jogá-la aqui. Aí eu vou vir acionar essa segunda plataforma aqui, ó. Deixa eu ver o que vai acontecer. Tá? As duas plataformas vão ficar subindo e descendo. E eu tenho que, então, atravessar para subir aquela parte de cima das pedras ali, né? Será que é isso? Deixa eu ver. Não, pera aí. Eu saí, a plataforma baixou. Essa aqui continuou. Não, tem alguma coisa errada aqui, então. Não é desse jeito. Pera aí. Vou vir aqui de novo. Vou pegar essa cabeça aqui. Será que é para deixar aqui? Mas eu coloquei ali, ela não fez nada. Que estranho. Teria que subir aqui, né? Subir aqui e pular lá em cima. Tá, beleza. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Por aqui. Agora aqui, ó. Venho aqui na plataforma. Se eu pisar e sair... Se eu pisar e sair aqui da plataforma, eu acho que ela vai parar. Quer ver? Pisei na plataforma. A sair, ela para. Pisei na plataforma. Fiquei um pouco. Subiu. Eu saio da plataforma, ela vai parar de novo. Quer ver? Show de bola. Então, eu tenho que fazer isso aqui. E eu tenho que fazer isso lá na plataforma de cima. Deixa eu baixar um pouquinho. Aí. Boa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá, então, na plataforma de cima. Eu vou pegar aquela cabeça, eu vou deixar ela aqui embaixo. E aí, eu vou... Vou tentar subir agora nesses pilares aí. Para poder atravessar para o outro lado. Deixa eu posicionar bem esse pilar aqui. Acho que aqui está bom. Vamos lá. Vou deixar essa cabeça aqui embaixo. Não entendi ainda para que ela está servindo, na verdade. Eu achei que era para usar, para acionar as duas plataformas, mas não. Dava para eu me acionar só pisando nelas. Vamos passar para cá? Beleza. 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 Agora aqui dá para atravessar. Show de bola. Show de bola. Vamos embora. Vamos quebrar agora aqui. Vamos avançando. Vamos prosseguindo aqui. Mais um inimigo. Eita. Calma lá. Ali tem um baú preso. Ah, tá. Tá. Agora já entendi. Tem que pôr uma outra... Tem que pôr aquela outra cabeça que eu deixei no chão lá. Vou ter que pôr ela aqui. Aí, eu acho que eu vou liberar aquela porta ali onde tem o baú. Vamos pegar ela lá. Vamos lá pegar ela. Cadê? 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 Tá aqui. Beleza. Vamos subir então de novo. Aí, boa. Opa. Não cai não. Aí, boa. Boa. Muito bem. Deu tudo certo. Vamos embora. Vamos liberar então agora essa porta aqui. Deixa eu ver se é isso. Beleza. Resolvemos esse puzzle aqui. Vamos pegar um baú. Vamos ver o que tem dentro deste baú aqui. Ah, mais uma gema. Segunda. Duas gemas de quatro possíveis. Ah, pra cá não é. Agora aqui pra baixo. Mais uns barril aqui pra quebrar, né? Mais uns caixotes. Mais uns inimigos que se multiplicam. Vamos meter bala. Meter bala. Pra gente avançar aqui. Olha só que coisa, cara. Beleza. Vamos pegar mais umas moedas aqui. Show de bola. Tem uma plataforma aqui pra acionar. Tá vindo um oriço ali, ó. Já era. Beleza. Abrimos aí um lado daquela porta. Cadê a outra plataforma daqui, hein? Tá aqui. Vamos acionar esse lado agora. Tá vindo mais um oriço ali, ó. Mete bala, mete bala. Boa. Já era. Vamos abrir agora essa porta aqui, galera. Pra gente poder avançar. Boa. Vambora, vambora. Vamos avançando. Eita. Olha uns piratas ali, mano. Que da hora. Olha um cara com uma luva de box aí. Imagina ter soco nele mim? Vai levar bala, hein? Porque já morreu. Tem um cara jogando granada em mim pra variar. Cara, essa metralhadora aqui, o começo do jogo, ela é muito apelona. Olha isso. Não dá nem chance pro inimigo, ele nem chega a encostar em nós. Mais umas moedinhas. Cadê o cara? Tá aqui. Beleza. Tá rindo o que, piratão? Tá rindo o que? Eu vou atrás de você logo, logo. Você vai ver só. Pode fugir. Foge. Foge com medo aí que o bicho vai pegar pro seu lado, cara. Abriu um portal agora aqui. Vamos atravessá-lo. E já era, galera. Concluímos aí, então, a fase 1. Completou o nível 1 de 1, né? Temos até uma conquista para isso. 1.870 moedas. Duas gemas de 4 possíveis. Fizemos aí em 10 minutos e 25. Agora nós voltamos aqui para aquele hub inicial, né? Onde tem aquelas portas lá e a sala de armamentos. Eita, tá rolando uma mensagem pra gente agora aí. Vamos ver. O Jornal Nacional do Trifox. Lá tá o William Bonner e a Fátima Bernardes do Trifox ali, ó. Muito bem. Então, agora a gente retornou pra cá. Vamos lá ver as habilidades, se tem alguma coisa nova. Estamos aqui na sala de armamentos. Ó, tem uma habilidade pra comprar aqui, ó. É tipo uma torreta ali que está emitindo fogo, tá vendo? A gente pode ver isso daí ali naquela tela do meio. Vou desbloquear aqui. E aí eu já vou equipá-la aqui no meu RT. É... É, vou deixar no RT mesmo. Vamos testar ela pra ver. Posso pôr uma torreta. Duas torretas. Aí ela mete uma rajada de fogo ali, ó. Dá pra mim ter três torretas, galera. Bom, então é isso aí. Essa foi aquele gameplay inicial aí do Trifox. Espero que vocês tenham gostado desse game. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Mandem aquele curtir. Muito obrigado por tudo. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Um abraço. E até mais, galera. Valeu, valeu, valeu.